Oh meu Cristo Vou seguindo Venha o que vier Minha vida Meu destino São do meu Deus Oh meu Cristo Vou seguindo Venha o que vier Minha vida Meu destino São do meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Sigo a Cristo Deus bendito Sei que é melhor Seja vivo Seja morto Só O meu Deus Sigo a Cristo Deus bendito Sei que é melhor Seja vivo Seja morto Só O meu Deus 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 Meu Deus